Lá, você sabe qual é a nacionalidade do político africano Adolf Hitler? Como é chamado o medo extremo de gastar dinheiro? Em que anos Silvio Santos tentou concorrer à presidência da república? Então se prepare, pois o nosso desafio com essas e outras perguntas está começando. Sejam muito bem-vindos ao Fator Quiz, um canal para estimular a mente. Agora é hora de ativar o cérebro. 1. Trompa é o substantivo coletivo designado para qual desses animais abaixo? A. Porcos B. Lhamas C. Elefantes D. Cangurus A resposta certa é a letra B. Lhamas A lhama é um mamífero ruminante nativo do Sul da América, pertencente à família dos camelídeos. Trata-se de um animal de pelagem extensa e lanosa, domesticado para uso no transporte de carga, assim como na produção de lã, carne e couro. 2. Como também ficou conhecido o acontecimento histórico chamado Grande Depressão? A. Crise dos mísseis B. New Deal C. Crise de 29 D. Dia D A resposta certa é a letra C. Crise de 29 A crise de 1929, também chamada de A Grande Depressão, foi a mais grave crise do capitalismo financeiro. O colapso econômico começou em meados de 1929, nos Estados Unidos, e se disseminou por todo o mundo capitalista. Seus impactos perduraram por uma década, com consequências sociais, econômicas e políticas. 3. Qual prática pseudocientífica utiliza principalmente as cores para promover o bem-estar? A. Psicodrama B. Lacaniana C. Fitoterapia D. Cromoterapia A resposta correta é a letra D. Cromoterapia A cromoterapia emprega cores para promover o equilíbrio entre o corpo e a mente, podendo aliviar sintomas de certas doenças, como hipertensão ou depressão, por exemplo. Nesta prática, cada corpo possui uma função terapêutica distinta, e pode ser aplicada por meio de diversos instrumentos, como lâmpadas coloridas, vestimentas, alimentos, vidros coloridos ou água solarizada. 4. A cidade de Mascate é a capital de qual desses países apresentados abaixo? A. Oman B. Malásia C. Tajiquistão D. Benin A resposta correta é a letra A. Oman A capital portuária de Oman está localizada no Golfo de Oman, rodeada por montanhas e desertos. Possui uma história que remonta à antiguidade, combinando arranha-céus e centros comerciais de luxo, com monumentos no topo e penhascos. 5. Como é chamado medo extremo de gastar dinheiro? A. Dinofobia B. Crometofobia C. Monofobia D. Pogonofobia A resposta certa é a letra B. Crometofobia Crometofobia Uma pessoa que teme gastar dinheiro pode não apenas experimentar ansiedade, depressão ou pensamentos suicidas, mas também enfrentar problemas em suas interações sociais. Alguns se envergonham de suas dívidas e preferem se isolar. Ou evitar despesas, mesmo aquelas mais essenciais. Os privando de encontros sociais e a não realizar atividades que gostam. Os sintomas que caracterizam o quadro de fato devem persistir por vários meses e serem suficientemente severos para provocar uma deterioração significativa nas relações pessoais, familiares, sociais, educacionais, profissionais ou em outras áreas importantes do funcionamento. Especialistas no tratamento de pacientes com graves problemas de administração financeira afirmam que, independentemente da definição clínica, é fato que algumas pessoas desenvolvem um medo exagerado de gastar dinheiro. 6. Qual desses livros mencionados abaixo não foi escrito por Machado de Assens? A. Quincas Borba B. O Alienista C. A Cartomante D. Morte e Vida Severina A resposta correta é a letra D. Morte e Vida Severina Morte e Vida Severina é um poema dramático considerado uma obra-prima do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto. Trata-se de um alto de Natal com temática regionalista. A obra de Machado de Assis constitui-se de 10 romances, 220 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. 7. Na anatomia, o termo pododáctilo tem relação com qual parte do corpo humano? A. Olhos B. Ouvidos C. Mãos D. Pés A. Resposta correta é a letra D. Pés Esse termo faz referência a cada um dos 10 dedos dos pés. Tanto artelhos ou pododáctilos são termos técnicos utilizados em anatomia ou medicina para se referir aos dedos dos pés dos vertebrados terrestres. 8. Qual desses adjetivos pode ser aplicado para representar alguém demasiadamente ingênuo? A. Rígio B. Parvo C. Atilado D. Solerte A resposta certa é a letra B. Parvo Parvo é que ou quem tem dificuldades no raciocínio. É o mesmo que estúpido, idiota, palermo, pateta, tolo, tonto. O adjetivo é também utilizado para aquele que é desadequado da situação, inconveniente. 9. Qual país enfrentou o Paraguai na chamada Guerra do Chaco? A. Bolívia B. México C. Peru D. Colômbia A resposta correta é a letra A. Bolívia Este confronto militar entre Bolívia e Paraguai durou de 1932 a 1935. Conflito surgiu pela disputa da região do Chaco Boreal, motivado em parte pela descoberta de petróleo nas encostas dos Andes, se tornando o maior conflito na América do Sul, no século XX. Resultou na morte de 60 mil bolivianos e 30 mil paraguaios, culminando na derrota da Bolívia. 10. Em que anos Silvio Santos tentou concorrer à presidência da República? A. 1975 B. 1984 C. 1987 D. 1989 A resposta certa é a letra D. 1989 O empresário e comunicador Silvio Santos tentou concorrer ao pleito pelo Partido Municipalista Brasileiro, PMB, que foi dissolvido logo após a eleição. Essa, inclusive, foi a primeira eleição presidencial por voto direto após o regime militar. A candidatura do proprietário do SBT foi formalizada duas semanas antes do primeiro turno, agendado para o dia 15 de novembro. Mas foi contestada por partidos opositores e acabou sendo recusada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em 9 de novembro. Apesar de não ter sido aceita pela justiça, a tentativa de Silvio Santos movimentou o processo eleitoral daquele ano, que terminou com a vitória de Fernando Collor. Silvio foi um dos maiores nomes da televisão brasileira, especialmente à frente do programa Silvio Santos, que atuava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que iniciou suas transmissões em 1981. 11. A denominada escala Likert é relacionada a qual tipo de medição? A. Sanguínea. B. Psicométrica. C. Atmosférica. D. Sísmica. A resposta certa é a letra B. Psicométrica. Esta escala é uma forma de medida psicométrica, muito empregada em questionários e em estudos de opinião. Ao responder a um questionário fundamentado nessa escala, os participantes indicam seu grau de concordância com uma afirmação específica. 12. Qual dessas alternativas representa uma tradução para a palavra SESTRO? A. Surtado. B. Tempo passado. C. Vigário. D. Mal hábito. A resposta certa é a letra D. Mal hábito. Além de mal hábito ou costume desagradável, que é o mesmo que manha e vício, o termo também é usado para designar sina e fado. 13. Qual desses elementos é um metal presente na tabela periódica? A. Galho. B. Criptônio. C. Hélio. D. Radônio. A resposta certa é a letra A. Galho. Descoberto em 1875, o galho é um elemento químico com o símbolo GA. E, número atômico, 31. Trata-se de um metal do grupo 13 na tabela periódica dos elementos. Ele se apresenta em estado líquido, quando em temperaturas ligeiramente superiores à temperatura ambiente. 14. Quem gravou com Raul Seixas, o Sociedade da Grã-Ordem Cavernista, apresenta a sessão das 10. 15. A. Luiz Melodia. B. Marcelo Nova. C. Paulo Diniz. D. Sérgio Sampaio. A resposta certa é a letra D. Sérgio Sampaio. Trata-se de um álbum de estúdio do cantor, compositor e produtor Raul Seixas, junto ao cantor e compositor Sérgio Sampaio, e também a IT Star e Mídia Batucada, lançada em 21 de julho de 1971 pela gravadora Discos SBC. 15. Qual é a nacionalidade do político africano Adolf Hitler? A. Camaronês. B. Nigeriano. C. Namibiano. D. Zambiano. A resposta certa é a letra C. Namibiano. Adolf Hitler Unnona. Unnona foi eleito com larga predileção para um cargo como o de um prefeito no Brasil, que é o de administrador distrital de Oncundia, na Namíbia. Adolf Hitler Unnona recebeu quase 85% dos votos de sua região. Unnona disse certa vez que a escolha do nome foi responsabilidade do seu pai e pontuou que ele não sabia o que estava fazendo. A explicação pode ser dada devido ao fato da Namíbia ter sido colônia da Alemanha de 1884 até o fim da Primeira Guerra Mundial. E por isso, nomes em alemão são comuns no país. Apesar do nome de um dos maiores genocidas da história, o político é membro do partido Swap, conhecido por lutar contra o Apartheid. 16. Quem disse, não odeies o teu inimigo, porque, se o fazes, és de algum modo teu escravo? A. Jesus Cristo B. Eduardo Galeano C. Jorge Luiz Borges D. Alejandro Zambra A resposta certa é a letra C. Jorge Luiz Borges Nascido em Buenos Aires em 1899, Borges foi responsável por introduzir uma nova forma de regionalismo, com uma visão metafísica da realidade. Sua citação completa é Não odeies o teu inimigo, porque, se o fazes, és de algum modo o seu escravo. Teu ódio nunca será maior do que a tua paz. A. Atenção! Agora temos a pergunta bônus. Deixe a resposta nos comentários e, caso acerte, seu nome poderá ser um dos mencionados no próximo vídeo. Primeiramente, uma menção honrosa a algumas participações nos comentários no último vídeo aqui no canal para aqueles que acertaram a pergunta bônus. Então, um salve especial para E se você tem um perfil generoso e gosta de ajudar outras pessoas, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Qual artista pintou a obra de arte apresentada abaixo? E então, como foi a sua experiência? Achou fácil, mediano ou difícil? Conte-nos aí nos comentários. E lembre-se, independente do resultado, o mais importante aqui é manter o seu cérebro ativo e, claro, conhecimento nunca é demais. Apoie o canal com seu like e sua inscrição para sempre produzirmos novos vídeos semanalmente. Caso queira apoiar ainda mais, poderá contribuir espontaneamente doando qualquer valor através do recurso Valeu Demais do YouTube. Confira também outros desafios do nosso canal. Muito obrigado por sua presença e nos vemos em breve. Até mais!